A paz do Senhor Jesus meu povo, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao cantinho de oração da Toninha. Para quem ainda não me conhece, eu sou Toninha, a irmã Toninha, aqui do cantinho de oração, amém? Olha só gente, trago uma palavra supimpa, vinda diretamente do coração de Deus para você. Preste bem atenção, assista o vídeo até ao final, porque no final também vamos ter dicas de camareira, amém? Olha só a palavra que eu tenho para você. Apocalipse capítulo 22, versículo 7 está dizendo assim. Bem-aventurado é aquele que guarda as profecias deste livro, amém? Glórias a Deus. Olha o que Jesus está te dizendo neste momento. Bem-aventurado é aquele que guarda a profecia deste livro, bem-aventurado é aquele que anda na presença do Senhor, amém? Quero te dizer que você é escolhido por Deus, escolhido para andar na sua presença e ser uma bênção. Saia da terra de Ur, saia dentre as suas parentelas, saia, vá para outro lugar onde Deus quer te levar. Saia do pecado, porque Deus tem um futuro promissor para você. Atenta os teus ouvidos para o que Deus tem te falado. Atenta-te para as oportunidades que o Senhor Jesus tem te oferecido. Não deixe que essas oportunidades escorram por suas mãos. Não perca essas oportunidades que Deus tem te dado nesses últimos dias. Estamos vivendo os nossos últimos dias na face da terra. O Senhor Jesus virá. Eis que cedo venho, disse ele aqui em Apocalipse 22, versículo 7. Acabamos de ler neste momento. As palavras deste livro têm se cumprido dia após dia nas nossas vidas. E ela tem falado muito forte ao meu coração. E tenho certeza que tem falado também profundamente no coração de muitos que estão por aí precisando tomar a decisão certa. Estamos no tempo de pedir, estamos no tempo de buscar, estamos no tempo de orar, estamos no tempo de bater. Vamos buscar, vamos bater, vamos pedir e vamos orar em tempo oportuno. E o tempo oportuno é hoje. Amém? Buscar é o Senhor enquanto se pode achar. Glória a Deus, aleluia. Depois que Jesus voltar, não tem mais como buscar ao Senhor. Porque estaremos, se obedecermos, estaremos com Ele na glória. Aqueles que não obedecerem, não vão estar com Ele na glória. Atentos teus ouvidos ao que o Senhor tem dito para você. Saia da terra de Ur, abandone o pecado. Deus tem um futuro promissor para você, amém? Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, tome posse desta palavra na sua vida. Olhe para o alto, da onde vem o teu socorro. O teu socorro só pode vir do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Glória a Deus. Jesus é o único caminho. A palavra do Senhor diz assim, olha, buscai ao Senhor em tempo oportuno. Buscai enquanto se pode achar. Você não pode buscar a Deus em outro lugar, em outra pessoa, a não ser em Jesus Cristo. Jesus, mais uma vez repito aqui, como tenho o costume de repetir nos demais vídeos. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Ele é o único que nos dá acesso a Deus. Se nós formos a Ele, nós vamos ao Pai. Se nós formos ao Pai, temos que passar por Ele. Não há outro caminho, não há outra porta. Bata na porta certa, porque essa porta só é Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E a palavra de Deus ainda diz aqui em Isaías 55, versículo 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde as águas e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém? Glória a Deus. Deus está oferecendo a você a sua graça. Somente pela graça somos salvos. Amém? E essa graça é oferecida para todos. Para todos aqueles que têm sede, aleluia. Para todos aqueles que têm sede, para todos aqueles que não têm dinheiro. De graça nós recebemos a graça de Deus. Ela não tem outro valor a não ser o sangue de Jesus Cristo, que já pagou pelos nossos pecados na cruz. Amém? Aceite a graça de Deus na sua vida. De nós mesmos não podemos renunciar o mundo. De nós mesmos não conseguimos deixar o pecado para trás. Mas o Espírito Santo, a graça de Deus, ela nos capacita e ela nos ajuda a vencer o mundo. Amém? Glórias a Deus. Então, fique aí com essa palavra poderosa na sua vida. Não deixe de assistir este vídeo até o final, porque Deus tem algo a fazer na sua vida. E precisa ser urgente, porque o tempo está passando. Cada dia que se passa, a palavra do Senhor se cumpre. Um sinal da vinda de Jesus se cumpre. E é necessário que a gente se volte para o Senhor o mais depressa possível, porque Deus quer te salvar. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você fique aí de um lado para o outro, como folha seca, caída ao chão, empurrada pelo vento. Ele não quer que você fique sendo ovelha sem dono. Ele é teu dono. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Fique com essa palavra. E agora nós vamos fazer esta oração aqui. Se você precisa reconciliar com Deus, reconcilie hoje. Hoje é o tempo. Amém? Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, aceite hoje, porque hoje é o dia que o Senhor preparou para você. Alegre-se nele. Glória a Deus. Aleluias. A partir do momento que aceitamos ao Senhor como Salvador, há festa no céu. Aleluias. Porque o Senhor diz que vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro. Amém? Então feche os seus olhos. Logo após aqui a oração, nós vamos ter dicas de camareira com papel higiênico. Amém? Então olha, fique atento, aprenda, viu? E se você quiser que este vídeo ajude outras pessoas por aí afora, gente. Vai dando seu like, comente, compartilhe. Se inscreva no canal para a glória de Deus. Amém? Estou aqui na minha simplicidade fazendo aquilo que o Senhor me ordenou, que é pregar o Evangelho, que salva, que liberta, que transforma, que faz do homem uma nova criatura no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então feche seus olhos e vamos orar. Deus maravilhoso, em nome de Jesus nós estamos aqui, Senhor, humildemente, diante da Tua presença, Pai. Apresentando as nossas vidas, a vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo este vídeo. A vida, Senhor, desta pessoa que está, Senhor meu Pai, entregando sua vida a Ti neste momento. A vida desses que está se reconciliando. Senhor, escreva o nome dessas pessoas no livro da vida. Senhor, fortaleça essas vidas para que elas não olhem mais para trás, mas só olhem para Ti. Para que elas, Senhor, possam ser, Senhor, bênção, meu Pai, na Tua presença. Ó Deus, e que o Senhor, em nome de Jesus, venha usar essas pessoas, Pai, para serem canal de bênção também na vida de outras pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, humildemente, nós estamos aqui e Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai, que tem nos alcançado de geração a geração. Nós Te louvamos e Te engrandecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e Amém. Amém, glórias a Deus, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Fique firme com o Senhor, não olhe mais para trás, porque Jesus Cristo está voltando. Amém? Vá à igreja mais próxima da sua casa. Quero dizer para você que eu não sou uma ovelha sem pastor. Eu faço parte do aprisco do Senhor Jesus. Também congrego na igreja, Assembleia de Deus, Pentecostal, Ministério Profético. E o nome dos meus pastores são Pastor Jair e Pastora Francisca, para a glória de Deus. Amém? Então, não estou aqui rebelde, não. Eu estou aqui abençoada pelos meus pastores também, pelo ministério onde eu congrego. E, acima de tudo, por Deus, fazendo o que é da vontade de Deus, que é falar, mesmo com a minha maneira simples, do amor de Deus para você. Amém? Então, se desperte para Deus, enquanto é tempo. Amém? Glórias a Deus. Agora, vamos às dicas. Olha só, vamos aprender a fazer essa dica aqui. Olha que legal, gente. Olha só, tá bom? Vamos fazer algumas dicas. E você pode tentar fazer aí na sua casa e me marcar, tá? Colocar aqui no comentário. Eu fiz, tá bom? Então, vamos lá, gente. Gente, não sei se vai dar para vocês me enxergar aqui direitinho aqui, mas vai ter um momento que vai cortar a minha cabeça, mas vamos em frente, tá bom? Porque eu quero que vocês acompanhem direitinho aqui as dicas. Olha, você pegue um rolo de papel higiênico, puxe bem assim, olha. Olha, ó, ok? Forme uma gravatinha, tá vendo? Olha a gravatinha. Forme essa gravatinha aqui. Aí você reserva aqui no meio, olha. Você faz aqui bem bonitinho, tá? Já deixa ali reservadinho. Olha, pessoal. Viu? Olha, já deixa reservadinho, tá bom? Aí você pega, olha, de resto de papel higiênico, duas folhinhas aqui, ó, duplas, tá? Assim, uma, duas. Aí você coloca assim, uma em cima da outra, tá vendo? Ela é dupla. Aí você pega e faz isso aqui, ó. Um. Olha aqui. Um. E dois, tá vendo? Olha, dois. Aí, olha, as outras três, precisa de quatro. As outras três já estão ali reservadas. Aí você vem aqui no papel higiênico que você reservou, coloque aqui, olha. Gente, olha. Bem aqui. Ó. Bem aqui no mesinho, tá? Pra ficar bem bonitinho, olha. Ok? Dá pra enxergar aí direitinho? Ó. Aí você vem com a outra aqui que já tá reservada. E coloca bem aqui, gente. Olha. A primeira, ó. Aqui já dá duas dicas. Bem legal. Aí você arrumou aqui direitinho? Você abre a torneira. Olha. Tinha o excesso da água. Viu? E faça isso aqui, ó. Um. E dois. Aqui já é a primeira dica, gente. Olha. Gente, olha que lindo. Olha. Prontinho pra colocar no suporte já. Tá vendo? Olha. Dependendo do suporte, você pode usar. Mas aqui por causa da gravatinha, né? Pra puxar, olha. Que lindo, gente. Aí você quer incrementar mais ainda. Você pega a outra parte aqui, olha. É a segunda dica, essa daqui. Você olha. Pega aqui na parte. Olha. Tá vendo? Olha aqui a parte. É essa parte. Lá no buraquinho. Olha. Bem aqui. Aí você pega a outra e coloca bem aqui, gente. Olha. Olha o jeito que vai ficar, ó. Ok? Aí você une essas partes aqui fundinho por fundinho. Aí você vem aqui de novo. Tira, viu? O excesso da água. Tá bom? E, ó. Um. E. Dois. Gente, olha que maravilha. Lindo, né? Depois eu vou mostrar no suporte, ok, gente? Olha. Primeira e segunda dica. Olha, gente. Que lindo no suporte. Tá vendo? Depois você faz a primeira dica e coloca no suporte também. Se você conseguir fazer, olha, coloque nos comentários. Pessoal, olha. De novo, vamos fazer a gravatinha. Essa gravatinha, ela deixa tudo mais charmosa. Ó. Pegou, me ouviu a gravatinha aqui, bem bonitinha. Acerta bonitinha, reserva. Aí você vai pegar o mesmo modelinho. Olha o que a gente fez nessa passada. Tá vendo, olha? Mesmo modelinho. Já ensinei, né? Então não vamos ensinar de novo, tá, gente? Aí você vem aqui, ó. Dessa vez são duas partes, tá? Aí você vem aqui na gravatinha feita. Olha. Abriu a torneira, fechou. Tira o excesso da água, como eu já ensinei, tá bom? Aqui e na pia pra não molhar o papel. Aí você vem aqui de novo. Olha, gente, olha. Olha, coloca aqui. Dessa vez é aqui, gente. Nessa partezinha aqui, tá? Ó. Aí você coloca aqui, olha. Olha. Tá vendo direitinho? Olha aqui. Aí você vai colocar essa outra parte aqui. Tá vendo? Olha. Aí você já fechou aqui. Aí você vai, olha. E aí vem, olha. Uma. E. Duas. Olha aqui, pessoal. Prontinho pra colocar no suporte. Eita bênção, hein? Me diz se deu conta de fazer. Olha que legal, pessoal. Pode soltar. A sua imaginação, ok? Essa foi a terceira dica, pessoal. Aprenda. Olha que legal, gente. Eita. Terceira dica, hein? Agora, essa daqui é a quarta dica. Você vem aqui, pessoal. Olha. Com a gravatinha de novo. Viu? Esconde bem aqui, tá bom? Aí você pega, olha. Uma folhinha dupla também, olha. Viu? Daquelas que eu te mostrei aqui, olha. A folhinha dupla também, olha. Aqui, olha. Uma em cima da outra. Aí você vem aqui, olha. Olha, gente. Olha, gente. Tá vendo? Forma um lacinho, bem bonitinho. Olha. Ajeita bonitinho. Aí você vem aqui, bem bonitinho. Ajeita, ok? A mesma coisa. Olha, gente. Você vem aqui, olha de novo, olha. Uma e duas. Olha aqui. Já é a quarta dica. Né? Isso mesmo. Quarta dica. E aqui nós vamos com a quinta. Você faça de novo. Mesmo assim, olha. Aqui, olha. Eu vou apoiar aqui pra ficar legal. Você vai engenhando assim, entendeu? Aí você, olha. Abre bem abertinho. Bem no meizinho. Ok? Olha, gente. Quando você fizer, você já experimenta lá, viu? No seu suporte. Aí você fecha aqui, olha. Tampa as partes vazias aqui. E vem aqui. Olha. Torneira, põe. E faça aqui. E solte a sua criatividade aí. De camareira. De dona de casa. De secretária doméstica. Olha, gente. Viu? Eu amo essas coisas. Para a glória de Deus. Olha só. Quarta e quinta dica. Maravilha. Maravilha. Agora nós vamos para a sexta dica, gente. Olha. Já está prontinha a gravatinha aqui. Ok? Aí você pega de novo as folhinhas de... Ó, papel higiênico. Dobra assim. Uma. Aí você vem aqui, olha. Dobra. Uma. Duas. E três. Olha. Três. Faça um Lzinho assim, gente. Está vendo? Está vendo? Faça um Lzinho assim. Aí você faz mais uma. Reserva aqui. Faça mais uma aqui. Já peguei aqui, olha. Ó. Uma. Duas. E três. Olha. Faça de novo o Lzinho. Olha. Está vendo? Viu? Aí você pegou. Olha aqui, ó. A gravatinha já está pronta. Vem aqui no meiozinho. Olha. Está vendo? Aí vem aqui no outro meiozinho. Olha, gente. Olha. Tudo bonitinho. Viu? O Ligo bota assim, ó. O fundinho em cima do outro aqui. Tá? E acerta ele ficar do mesmo tamanho, viu? Ó. Está bom? Aí você abre e fecha a torneira. E tira o excesso da água. Opa. E aí você vem aqui de novo. Ó. Uma. Você pode apertar bem, tá? Se não der na primeira, dá na segunda ou na terceira. Mas vai dar tudo certo. Ó. Olha aqui, gente. Maravilha, não? Supimpa de boa. Eita, Glórias. Viu? Olha a sexta dica aí, gente. Que maravilha, não? E aí? Vai fazer ou não vai? Gente, essa aqui é bem facinha, mais facinha mesmo. Não precisa de gravata. Você vem aqui na quininha, olha. Tá vendo? Tá vendo a quininha? E bota bem aqui, olha. Na quininha. Bota atravessado assim. Entendeu? Na quininha. Ó. Aí você coloca aqui, olha bem no meio. Abre e esquecendo. Olha, gente. Vai ficar assim. Aí você coloca, olha. Vamos. Bem no meio. Arruma aqui bem bonitinho. Entendeu? Só pra você dar uma incrementadinha. Às vezes você tá com muita pressa. Aí você dá uma incrementadinha legal aqui. Aí une ponta com ponta, olha. Ponta aqui. Ponta aqui. Entendeu? Arruma bem arrumadinho aqui. E vamos lá, pessoal. Ó. Uma. E. Duas. Olha. Olha, pessoal. Que legal. E você ainda pode fazer outra dica aqui, gente. Olha. Vamos lá, pessoal. Se arruma elas aqui, ó. E. Uma. Duas. Olha aqui. Ela é simplesinha, mas é bonitinha. Tá vendo? Eita. Que legal. E agora, para terminar. Você puxa aqui, olha. Mais ou menos. Dois quadradinhos. Aí você dobra o primeiro quadradinho aqui. Olha, gente. Aí você, ó. Passa. Deixa eu tentar trazer pra cá. Olha. Aí você, olha. Puxou aqui. Aí você puxa aqui. Tá vendo? Dobra bem aqui. Viu? Tá dando pra ver direitinho. Aí você, olha. Faz isso assim, ó. Olha, gente. Essa é a que eu mais gosto. Olha. Aqui. Arruma aqui direitinho, viu? Olha. Arrumou. Olha. Vai ficar assim. Tá vendo? Aí arrumou. Fez o lequezinho aqui, olha. Abre. Fecha a torneira. Tira o excesso da água. É a última dica, hein, gente. Tira o excesso da água. Última dica de hoje. E uma. E... Duas. E... Olha, pessoal. Uau. Prontinho para o suporte. E aí, meu povo. Gostou da última dica? Vai tentar aprender? Então, aprenda. E coloque aí no comentário se conseguiu. Ok, gente? Olha aí, meu povo. Passo a passo. Cada uma mais bonita do que a outra. Eita. Olha que bonitinho, gente. Olha. Passo a passo. Olha aqui, gente. Olha. Ô, glória a Deus. Passo a passo. Olha aqui, gente. Aprenda a fazer. Olha. Clica lá na playlist. Sou camareira de hotel para a glória de Deus. E fique conhecendo um pouquinho da minha profissão. Nós estamos lá falando, pelo amor de Deus, também. Falando um pouquinho da minha profissão, gente. Clica lá. Clica lá. Não deixe de conhecer, tá bom? E aproveite para conhecer também os outros vídeos, onde estou trazendo mensagens, né? Para você da parte de Deus, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de deixar seu like. Não se esqueça de comentar. E não se esqueça de, em nome de Jesus, compartilhar. E não se esqueça de aprender. E abra o seu coração e aceite a Jesus Cristo como salvador da sua vida. Amém? A paz do Senhor. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Gostou das dicas? Glória a Deus. Um abraço. Da Diaconisa Toninha. Glória a Deus. Aleluia.